Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Paula Borges, leciono na Escola Municipal São Domingos Anexo. Quero desejar a você um bom dia para quem for fazer essa atividade agora pela manhã, desejar uma boa tarde quem irá realizar a atividade à tarde, quero desejar uma boa noite quem for assistir essa aula à noite. Nós vamos fazer uma leitura de leite antes de iniciarmos a nossa aula. Eu estou trazendo para vocês um poema de Gonçalves Dias, um poema belíssimo, Canção do Exílio. Vamos fazer a leitura comigo? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vásias têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida, mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte pra lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Muito bem, lindo poema. Pessoal, nós vamos ver hoje na aula o lugar em que vivemos, trabalhando na disciplina de história. Vamos aprender um pouco sobre a produção do marco das memórias, trabalhando os lugares de memórias, como ruas, praças, escolas, monumentos, museus e etc. Lugar onde vivemos. Nós temos aqui o conceito do que é o lugar onde vivemos. Para a geografia, refere-se ao espaço que vivemos, conhecemos, onde trabalhamos, estudamos e outro. Já o conceito de lugar se relaciona à nossa identidade, como qual criamos vínculo e demonstramos o quanto esses lugares são importantes para nós. Cada lugar tem uma história que eu compõe. Vocês podem ver aqui, esse cenário, essa ilustração, o lugar que nós vivemos e somos felizes. Espaços públicos, nomes e histórias. Ruas, praças, prédios públicos e outros locais em que convivemos, tem um nome que serve para identificá-los e localizá-los. A escolha desses nomes relaciona ao desejo de manter viva a memória de pessoas importantes para uma comunidade ou de eventos históricos considerados coletivos. A gente sabe, pessoal, que as cidades são formadas por ruas, avenidas, bairros, praças, edifícios, etc. Então, nós temos aqui algumas ilustrações, os meninos brincando na rua. Quem nunca brincou na rua, né? É muito gostoso brincar na rua, jogar bola, brincar num parque. É muito bom. E a escola, estamos com aquela saudade de irmos à escola, como era a escola antigamente, como a escola está hoje. Nós estamos morrendo de saudade da nossa escola, né? Com certeza. Nós temos as praças também, que levam o nome. Inclusive, nós temos aqui uma praça, que é a praça da nossa cidade, de Brejo da Madre de Deus, que chama-se a Praça Nossa Senhora do Bom Conselho. Ela leva o nome de uma santa. Então, vocês observem essas ilustrações, que aí a gente vai ver, que essas ruas, essas praças, as escolas, tudo levam o nome. E nós vamos saber por quê. Ruas, espaços e memórias. As cidades, né, pessoal? As cidades que concentram uma grande quantidade de memórias. O que são essas memórias? São lembranças de acontecimentos. Elas se tornam muito importantes. Essas memórias são representadas por datas, eventos, nomes de pessoas importantes, ligadas aos aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos. Então, datas ou nomes de pessoas que são importantes, eles costumam colocar nas ruas, nos espaços, fazendo homenagem a marcos históricos da época, pessoas que viviam naquela comunidade, as pessoas mais antigas. Inclusive, nós temos aqui um exemplo, rua 15 de novembro. Então, ele faz uma homenagem à proclamação da república, que foi um marco histórico na história do Brasil, né, 15 de novembro. Nós temos também cidades que têm rua, como 7 de setembro. 7 de setembro está fazendo uma homenagem à independência do Brasil. Então, foi um marco da história do Brasil. Isso pode acontecer do Brasil, do estado ou até mesmo do município. Rua de cima da vila, como nós temos na ilustração. Aqui foi uma homenagem feita a pessoas que viveram naquela época, naquela localidade. Temos também, pessoal, monumentos que representam também essas homenagens, os monumentos, né, que são o quê? Obras de arquitetura ou escultura destinada a transmitir ou perpetuar para a posteridade a lembrança de um grande vulto ou de um grande acontecimento. É uma obra que transmite lembranças de acontecimentos ou pessoas importantes. Por exemplo, nós temos aqui o Cristo Redentor. Veja a imagem. Que é um ponto turístico bem conhecido no Rio de Janeiro. Sempre quem vai ao Rio de Janeiro quer conhecer o Cristo Redentor. Então, tem esse monumento aí que está fazendo uma homenagem a Cristo e é um símbolo daquela cidade. Trazendo para o nosso município, Brejo da Madre de Deus, a gente tem alguns monumentos. Nós temos o monumento dos Toyotas, que tem um desenho do Toyota, que é uma homenagem aos toyoteiros, por eles receberem uma certa quantidade de picapes, é um tipo de carro, para serem alongados. E esse tipo de veículo caiu no gosto da população. E Brejo também é conhecida como a capital da Toyota Bandeirantes. Bem legal. Temos também aqui outra ilustração, que ele retrata aqui uma homenagem aos filhos ilustres da terra que fizeram história de Brejo da Madre de Deus. Temos aqui também, vamos fazer um percurso, vamos relembrar o caminho que a gente percorria antes dessa pandemia no percurso de ir para a escola diariamente. Então, no caminho a gente encontra alguns edifícios, a gente encontra praças, ruas, lugares de encontros, monumentos, como eu acabei de explicar, que pode ser considerado um marco histórico. Um marco histórico. E o que é um marco histórico? Então, vamos lá. O que é um marco histórico? O marco histórico é objetos ou lugares que marcam importantes eventos históricos locais onde pessoas importantes viveram, sítios arqueológicos, etc. Nós temos aqui, eu trouxe duas imagens para vocês, retratando a história de Brejo da Madre de Deus, o nosso município. Nós temos aqui a Igreja de São José, que ela foi construída em 1792 e é um marco histórico na história de Brejo da Madre de Deus. Temos também o Museu Histórico, que ele foi construído no século XIX. Temos também alguns pontos turísticos. Geralmente, são pontos que atraem os turistas para a nossa cidade. Então, é uma atração turística, chamado também de atrativo turístico. É um lugar de interesse que os turistas visitam geralmente por ter um valor cultural inerente ou exibido à importância histórica, tendo uma beleza natural, artificial, originalidade. Então, trouxe para vocês agora duas imagens aqui, dois pontos turísticos. A gente tem muito mais na nossa cidade, ela é rica. Mas nós temos aqui o Teatro, o Maior Teatro ao Ar Livre, que funciona em Fazenda Nova, Distrito de Brejo da Madre de Deus. É o Maior Teatro ao Ar Livre, que retrata a paixão de Cristo. E nós temos também aqui a Serra da Prata, que é um dos pontos turísticos também que as pessoas vêm visitar. Por isso que é considerado um marco histórico. Então, pessoal, era só isso. A aula, espero que vocês tenham gostado. E vamos fazer a atividade de acordo com as orientações do professor ou da professora. Tá bom? Tchau, um grande abraço. Fica todo mundo na paz.